A diretoria da Associação Paulista do Ministério Público esteve na Escola Superior do Ministério Público na terça-feira, dia 22, para apresentar à associação, seus departamentos e serviços aos novos promotores de justiça substitutos aprovados no 90º concurso e que desde 16 de janeiro, quando tomaram posse, participam do curso de adaptação. Eles foram recepcionados pelo diretor da Escola Superior do Ministério Público, Marcelo Goulart, e seus assessores, Tiago Essado, Daniel Serra Azul e Paulo Henrique de Oliveira Arante. Em sua apresentação, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcante, falou sobre o papel da entidade de classe e suas reivindicações aos órgãos superiores no plano estadual e nacional. Por sua vez, Márcio Cristino citou as campanhas institucionais da APMP que mobilizaram a população, como, por exemplo, contra as PECs 37 e 01. O primeiro tesoureiro, Marcelo Rouveri, fez um relato sobre a disposição da atual diretoria da associação de promover uma gestão austera dos recursos com otimização da estrutura e do quadro de funcionários e melhoria na qualidade dos serviços prestados. Cirdemia da Gama Boto traçou um panorama do Departamento de Aposentados. Gabriel Bittencourt Pérez ressaltou a importância do apoio da APMP frente às dificuldades que os substitutos vão enfrentar em suas comarcas. E, por fim, Paulo Penteado Teixeira Júnior narrou episódios da vida associativa e destacou a importância do promotor de justiça. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.